Pra você que está sofrendo assim como eu Pra você que está longe da presença de Deus Deus enviou Jesus pra te resgatar E uma nova vida Ele vai te dar Porque sem Jesus pode crer, não sou ninguém Mas com Jesus eu vou muito mais além Quero Jesus pra Ele me ajudar Com Jesus minha vitória vou alcançar Pra você que está sofrendo assim como eu Pra você que está longe da presença de Deus Deus enviou Jesus pra te resgatar E uma nova vida Ele vai te dar Porque sem Jesus pode crer, não sou ninguém Mas com Jesus eu vou muito mais além Quero Jesus pra Ele me ajudar Quero Jesus pra Ele me ajudar Com Jesus minha vitória vou alcançar Com Jesus minha vitória vou alcançar E aí E aí E aí E aí E aí